Olá, Pré 2! Tudo bom com vocês? Com a Prof. Marion, tudo beleza? O que foi, Pré? Sim, muitas atividades na nossa aula! Então, vamos lá? Começando, conversando com o nosso Jesus! Amado e bondoso Jesus, muito obrigada! Porque eu tenho uma casinha, o Senhor me dá saúde e a minha família está sempre juntinha, me ajudando a fazer as tarefas de casa. Por isso, Jesus, derrama cada vez mais amor, sabedoria e força sobre a vida de cada papai, de cada mamãe e de vocês, meus aluninhos amados! Então, Jesus, muito obrigado e vem participar da nossa aula hoje, porque ela vai estar muito legal! Um grande beijo, Jesus, e obrigado! Amém e amém! Turminha, vamos então para as nossas páginas? Vamos lá! Olha só! Página 188. Nós temos aqui um jogo, um jogo muito legal, que é o jogo da velha! O jogo da velha, mas o jogo da velha a gente fez ontem. É um jogo da velha diferente. Leiam as instruções em casa e joguem com a família de vocês. Olha só! O jogo da velha, ele é assim, é de somar, sim! Nós vamos somar, fazer continhas de mais! Peguem ali folhas e façam fichas com a letra inicial do nome de vocês. A prof pegou o nome inicial dela, a letra M. E depois, a letra inicial de quem vai jogar com vocês. Eu peguei a vogal O, certo? O que vocês vão fazer? Nós temos aqui os numerais 1, 2 e 3. Olha que legal! Eu jogo, eu vou escolher 1 e 3. Quanto que é 1 mais 3, turminha? Quanto que é 1 mais 3? Quanto? 4, muito bem! Vou olhar aonde tem o numeral 4 e vou colocar em cima a minha letra. Agora, a outra pessoa vai escolher 1 e 2. Quanto que é 1 mais 2? Quanto? 3! Muito bem! Aonde estiver a quantidade de 3, vai colocar aqui. E assim vocês vão fazendo as somas e vai ganhar aquele que conseguir completar, olha só, em linhas. Vamos fazer assim, em linhas verticais, em linhas horizontais ou em linhas inclinadas. Por isso, estratégia. Vem, observem bem a quantidade que tem em cada quadrado para vocês escolherem os números para somar. Brinquem várias vezes. Eu amei esse jogo da velha. Ele deixa a gente muito craque nas continhas demais, pessoal. Sim! Muito bom! Joguem com a família de vocês. Tenham um bom divertimento, certo? E utilizem o material concreto. Peguem as pecinhas do ler, peguem os lápis, as canetinhas, certo? Então, vamos lá para a página 200. Aqui na página 200, também. É uma continuação do jogo da velha matemático. Facinho para vocês. Essas duas perguntas aqui, molezinha. E aqui vai ter a nossa conta de mais estruturada. 2, o nosso sinal de mais 3, que é igual, o nosso sinal de igual, né? A conta estruturada. Então, nós vamos precisar do quê? 2, mais 3. Quanto que deu? Quanto? 5! Muito bem! 1, 2, 3, 4, 5. A nossa conta estruturada. Certo, turminha? Então, vocês aproveitem aí. Façam essa brincadeira para aprender. O que foi? Ah! Muito bem! Por que as sílabas estão aqui? Ah! Vocês são muito espertos. As sílabas estão aqui para nós continuarmos trabalhando o quê? A nossa oralidade. Porque aqui, pessoal, apareceu, olha só. Bola, peteca, boneca. E vocês aí, com a família sinábica de vocês, que eu tenho certeza que já recortaram, está tudo separadinho, organizado, podem formar. Bó! 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 Lá! Lá! Bó! Lá! Bó! Caneta! Cá! Né! Né! Caneta! Cadê o tá, profe? Ai, 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 ai! Mas a profe não se aperta. Olha aqui onde estão as minhas letras. Estão aqui. Vamos procurar o nosso tá. Vamos procurar o nosso tá. Onde está o nosso tá? Está aqui. Estas letras pensaram que iam me enganar, não é? Cá, ne, tá. Caneta. Cá, boneca. Pegamos o bô da bola. Bô, o ne e o cá. Boneca. E assim vocês vão brincando. Peguem as letras de vocês, organizem as famílias sinábicas e montem as palavras das leituras que vão aparecendo. Certo, pessoal? Um grande beijo. Até a nossa próxima aula. E continuamos firmes e fortes nestas atividades, mandando fotos para a profe. Certo? Beijão. Até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.